Entrevista com o atacante Moretti. Moretti, fala um pouco como é que está a sua adaptação, você chegou ao clube esse ano, como é que está a expectativa para estrear com a camisa do Bahia? Então, vou dizer que a adaptação, tipo, nas duas primeiras semanas eu sofri um pouquinho, acho que o calor da Bahia é complicado, mas eu acho que a gente vem para cá sempre para somar e conforme a gente vai treinando, a gente vai se adaptando, vai conhecendo o clima e os dias vão passando e o corpo vai acostumando com tudo isso, então acho que em questão ao clima eu já estou um pouco melhor, já estou um pouco mais adaptada e eu acho que eu chego para somar a nossa expectativa para o jogo, é uma das melhores, a expectativa que eu crio, o time é muito bom, um time muito forte fisicamente, um time muito forte com a bola no pé e eu acho que, claro, uma série A1 é um outro nível, um outro tipo de jogo, mas eu acho que a gente está preparada para isso. Você está pegando esse gancho, você é uma das jogadoras mais experientes, já disputou essa competição algumas vezes, teve muito destaque pelo Internacional recentemente, nos anos de 2018 e 2019, quais são as peculiaridades da competição da série A1? É um jogo mais veloz, é um jogo mais físico? Olha, eu vou dizer que a série A1 na verdade engloba todos os tipos, não tem essa de, é porque às vezes existem meninas aí com muita qualidade técnica, muitas meninas também de arrasto, a gente vê meninas inteligentes, então eu acho que engloba todos os tipos de jogos e situações. Você chegou, você é centroavante, chegou com a missão de substituir Gadu, por exemplo, que fez muito sucesso aqui com a camisa do Bahia, fez muitos gols, como é que é para você essa responsabilidade? Olha, eu vou dizer que Gadu, foi Gadu, né, Moretti vai ser Moretti, a gente tem características diferentes, ela é uma menina mais veloz, eu sou uma menina mais inteligente, então acho que dentro da equipe eu vou da melhor maneira possível poder contribuir, claro, sempre vou estar ali dentro da área para tentar fazer os meus gols. Já conseguiu assimilar bem o trabalho de Igor, né, você teve os primeiros contatos com ele, foi se destacando nos treinos, vem tendo a oportunidade de treinar como titular, como é que está sendo para você trabalhar com o Igor? E com o Marcelo Ramos, também auxiliar, que foi um grande centroavante. É um prazer, né, são dois técnicos que eu não conhecia, não tinha oportunidade de trabalhar com ele ainda, estou gostando bastante, a gente precisa, ele é uma pessoa que comunica, que fala, ajuda a gente bastante ali, e é confiar no trabalho do professor para a gente poder alcançar voos grandes aí. Para a gente finalizar, Moretti, ano passado a gente teve esse confronto contra o Botafogo, as duas equipes já tinham conseguido acesso, a gente acabou derrotado, foi inclusive a única derrota dessa equipe em toda a competição. Você acha que existe esse clima de revanche, ou você acha que isso não deve ser levado para o campo, é outra competição, é outro momento? Ah, sempre existe, né, principalmente para as meninas que passaram essa situação. A gente, ou seja, tipo, chegou numa semifinal e foi eliminada, claro, existe aquele sentimento de algo mais, e tem que levar, eu acho que tem que levar, assim, um sentimento, não assim de revanche, mas um sentimento de a gente poderia mais, e aí querer sempre mais, porque é ir para cima dela, sempre pensando no que ficou para trás, para a gente poder alcançar coisas maiores e para batê-las de frente nessa altura. E para a gente finalizar, agora finalizar de verdade, fala um pouquinho das suas características e dos seus objetivos com a camisa do Bahia. Minha característica é mais de jogo com a bola, né, eu não sou uma pessoa, como eu estava falando, não sou uma pessoa tão veloz, uma pessoa de arrasto, mas a gente tem meninas muito velozes nas pontas, a gente tem, as atacantes são de ponta, de beirada, são rápidas, então eu creio que com a inteligência que eu tenho e com a mobilidade que eu tenho de receber a bola, de girar, de tocar, de aparecer para o jogo, eu creio que a gente vai ter muito sucesso. Vai brigar por essa artilharia? Com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí